Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Depois de vários pedidos aqui nos comentários, as pessoas me perguntando Emerson, cadê o DVD de Pablo e as as livres retrô? Eu andei pesquisando bastante e entrei em contato com o Jairto Barbosa e vou falar tudo pra vocês nesse vídeo. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Foi ficando pancada, a novinha perdeu o juízo e foi dando uma agachada Pois é rapaziada, lembrando que todos vocês que estão chegando agora no canal e não é inscrito, seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like E se você gostaria de ficar por dentro dos lançamentos, é só me seguir lá no meu Instagram Esse que está aparecendo aqui, arroba Emerson Weasley Pois é gente, antes mesmo de ir ao assunto, eu gostaria de indicar aqui um CD pra vocês super top Um CD de Arrochadeiro que foi lançado recentemente do meu parceiro Seven Paredão O CD tá super top e eu recomendo a todos vocês pra baixar Eu vou deixar o link aqui na descrição, também vou deixar um pedacinho aqui da música dele Porque esse cara canta demais Seven, tamo junto papai, você é demais, sou seu fã pai Vamos ver aqui uma música dele aqui pra vocês poderem baixar, vamos lá Pois é rapaziada, como vocês viram aí o CD deles é super top Essa é uma das melhores músicas, uma das melhores mesmo porque as outras são muito e muito melhor ainda E eu espero que vocês vão lá e baixem esse CD Pois é rapaziada, nós sabemos que recentemente Pablo e Jailto Barbosa se juntaram pra gravar o DVD Pablo e as As Livres Retro Um dos maiores projetos dos dois juntos Só que eles só lançaram duas músicas e as pessoas ficaram curiosos para saber Por que eles não lançaram mais músicas do DVD E eu entrei em contato com Jailto Barbosa e ele falou que não liberou as músicas do DVD ainda Esperando a liberação de alguns compositores das músicas E também está esperando aí a liberação das editoras Como vocês sabem agora a gente está em pandemia devido aí ao Covid-19 E tudo ficou difícil aí pra todo mundo e ainda mais pra essas pessoas que trabalham com muita gente Eles não estão funcionando Então por isso que o DVD da banda As As Livres ainda não foi lançado Jailto Barbosa também adiantou pra gente aqui do canal Que é assim que essa pandemia passar e as coisas melhorar Ele vai soltar as músicas Mas isso também pode ser que ele solte antes Só os compositores lá liberarem as músicas E as editoras também que ele vai estar soltando Mas por enquanto ainda não teve previsão aí pra soltar essas músicas Ele também adiantou aqui pro canal Emerson Easley Que breve, breve vai ter a live aí de Pablo e As As Livres Retro Ele também falou, também estou trabalhando com ele também Ele também adiantou aí que algumas pessoas estavam falando que estava rolando coisa E ele, Pablo e tal, tinha rolado desavença na gravação do DVD Ele falou que não aconteceu nada disso E pra vocês verem a prova disso é que eles vão lançar aí a live de Pablo e As As Livres Retro Assim que eles divulgarem a data eu vou trazer aqui pro canal Então se inscreva aí pra você não perder nada disso Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, se inscreve no nosso canal como eu falei E ative o sininho de notificação Porque qualquer hora eu estou trazendo notícia aqui pra vocês Lembrando a todos também que ontem eu postei um vídeo aqui falando Sobre que Deville Novaes foi indiciado por lesão corporal Contra sua ex-namorada Se você não viu, eu espero que vocês vejam esse vídeo Porque tá muito top Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero você no próximo vídeo Tamo junto Tô